Em vós, Senhor, concedei que a vossa igreja cresça sempre na unidade, esperamos em vós, Senhor. Dá em vigor ao Santo Papa Avento, esperamos em vós, Senhor. Iluminai o nosso Bispo Davi, esperamos em vós, Senhor. Chama e operai-os para a vossa messe, esperamos em vós, Senhor. Dá em vigor aos nossos parentes e amigos, esperamos em vós, Senhor. Amém. Obrigado.